Bem-vindos à Ecositana e hoje vamos ver um espaço fantástico. Nós já tínhamos tido no passado a oportunidade de colaborar com o Nosso Solo Grupo. É um grupo espetacular, gerido por pessoas fantásticas e são pessoas de facto para quem a qualidade não é uma palavra vã. Tínhamos colaborado na reestruturação do Nosso Solo Água da Praia da Rocha, da Praia da Falésia, perto de Vila Moura e podemos agora colaborar também na reorganização, na reestruturação do Nosso Solo Água da Praia dos Alemães, em Albufeira, forte de São João, acho eu, que tem agora um espaço fantástico para vocês visitarem no verão e fora do verão, na primavera, porque é de facto um espaço que tem zonas abertas, zonas fechadas, restaurantes, planada e que está, como sempre no Nosso Solo Grupo, fantasticamente localizado. Espero que gostem deste vídeo e vão visitar mais um espaço no Solo para desfrutarem. Mais vamos ver lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri